Salve galera, tudo bom com vocês? Liquid aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer um guia de personagens pra galera que tá iniciando o game agora ou então que já joga há algum tempo, mas ainda não tem muita noção porque não pesquisa muito, beleza? Falando pra vocês um pouco sobre os personagens do game e os que mais compensam na verdade, né? Os que mais compensam você tá investindo seus recursos, porque esse jogo aqui é um jogo de gerenciamento de recursos então é importante pra você saber aonde investir pra você não perder tempo nem recursos que são preciosos aqui. Então vamos começar já falando do personagem principal, tá? O personagem principal é um personagem que vai receber diversas classes conforme o jogo for avançando a gente tem várias classes no jogo, né? Destruição, Caça, Erudição, Harmonia cada uma tem o seu papel, né? Por exemplo, a classe da Abundância tem um papel mais focado em Cura enquanto a classe da Caça já tem um papel mais voltado pra derrubar alvos únicos então cada classe tem aqui o seu papel, né? Específico dentro do game já o personagem principal é o único personagem que vai tá recebendo diversas classes durante o modo história do jogo até o momento a gente já tem a versão dele da destruição e da preservação e a que mais vale a pena é a da preservação, a da destruição pouquíssimas pessoas utilizam, eu mesmo, assim que peguei a preservação já parei de utilizar então até te recomendo não upar muito os rastros dele da versão destruição desse personagem porque você realmente vai parar de utilizar ele em algum momento da gameplay então você deixar ele maximizado, full, upado no máximo, assim talvez você esteja desperdiçando alguns recursos preciosos mas como ele é um personagem multiclasse, né? Que vai receber novas classes ainda conforme a história avançar, é interessante você deixar ele pelo menos no nível máximo porque assim que chegarem novas classes, se elas forem boas o seu personagem já vai tá bem upado ali, você não vai precisar se preocupar com isso bora falar então agora classe por classe vou começar pela destruição, que é uma classe de dano também só que ela não tem um foco específico ela funciona tanto pra alvo único quanto alvos múltiplos e aqui a gente vai ter três personagens que se destacam bastante e quando eu falo se destacam, são em dois modos de jogo específicos, tá? os modos de jogo são esses daqui, Salão Esquecido, que no caso é a Memória do Caos e Pura Ficção por que que o foco de seleção de personagem, de guia de personagem são nesses dois modos? porque aqui a gente vai conseguir Jade Estelar toda vez que isso daqui resetar, né? a cada um mês ele vai resetando e tudo mais você vai conseguindo muitas Jade Estelares então são recursos que você usa pra conseguir mais personagens pra conseguir armas novas então é um recurso extremamente importante dentro do jogo e você não pode deixar de fazer isso aqui e tentar concluir o máximo possível, né? de andares é como se fosse uma torre que você vai passando os andares e conforme você vai passando os andares você vai conseguindo as Jade e outras premiações, né? a Pura Ficção é a mesma coisa só que o Salão Esquecido ele é meio que mais voltado pra alvo único você vai ter alguns oponentes fortes ali pra você enfrentar como se fosse chefões já a Pura Ficção ele é mais voltado pra Horda, né? então aqui a dinâmica já é um pouco mais diferente porque o foco vai ser você destruir o máximo de oponentes possíveis no menor tempo possível, tá? então isso daqui é como a gente vai se focar pra estar escolhendo os melhores personagens no Guia de Personagens de hoje então voltando pro Guia vamos falar aqui dos personagens da destruição que mais valem a pena primeiro lugar, eu acho que o Dan Heng o Embiibidor Lunar ele é um personagem extremamente forte ele é um dos únicos personagens do jogo até o momento que pode utilizar mais de uma perícia pra realizar alguma skill, né? alguma habilidade no caso ele fortalece o ataque básico dele até 3 vezes no mesmo turno e o ataque básico dele fortalecido 3 vezes fica extremamente forte então ele é um personagem que ele veio como se fosse um Arconde do Genshin Impact, sabe? ele é muito, muito forte dentro do game vale muito a pena você pegar ele vai tá vindo no patch 2.0 como rerun então se você não tem ainda compensa bastante, viu? eu digo que eu tenho ele ele é um dos meus personagens principais hoje em dia outro personagem que vale bastante a pena aqui é a Jing Liu ela tem uma mecânica muito massa de tá utilizando a perícia dela por um tempo e daí depois os ataques delas ficam sem gastos nenhum de perícia e você simplesmente vai dando um dano absurdo em múltiplos alvos então é um personagem assim de gelo que tá assim no top tier das tier lists também vale muito a pena você tá pegando tá aqui principalmente pro Moki esses dois personagens Moki é a memória do caos, tá? esses dois personagens aqui são muito, muito bons já falando de um 4 estrelas que vale a pena aqui a Shui eu acho que seria uma ótima opção principalmente porque na ultimate dela ela ignora o escudo do oponente então por exemplo se o oponente ele não tem fraqueza ao dano quântico que é no caso o elemento da Shui ela não vai ligar pra isso ela vai destruir o escudo da mesma forma porque é assim que ela funciona, tá? então por esse fato dela ignorar basicamente qual que é a fraqueza do seu inimigo ela é uma personagem extremamente forte pra uma 4 estrelas e o pessoal tá usando bastante também principalmente no memória do caos vamos falar do caminho da caça agora o caminho da caça que é um caminho mais voltado pra inimigos únicos, tá? então aqui você não vai ter muito personagem que vai tá dando danos em personagens múltiplos aqui eu acho que a única exceção é a Silly mas por quê? porque a Silly ela tem uma mecânica de destruir um oponente e ela ganha um turno extra pra poder tá atacando novamente então isso te possibilita ela tá atacando mais de um oponente mais de um oponente por rodada e como ela é uma personagem que tem um dano de alvo único muito, muito forte ela consegue destruir os inimigos dela com bastante facilidade inclusive ela é uma das minhas recomendações tanto pro Mock quanto pro pura ficção, tá? a Silly é muito, muito forte então se você pegar ela vale a pena investir Dr. Rachel é a mesma coisa ele é um personagem forte pra caramba inclusive tá sendo dado de graça nesse momento se você entrar no jogo antes da versão 2.1 você vai conseguir esse personagem aqui de graça ele é um personagem mais focado pra dano de alvo único como eu disse a única que tem essa diferença que não é puramente alvo único aqui é a Silly já o Dr. Rachel ele é alvo único mas ele se destaca bastante nos ataques extras basicamente você usa skill dele você vai dar um dano por enquanto quando outros personagens atacarem ele vai tá dando um dano junto com esses outros personagens é um personagem que tá valendo bastante a pena e o ataque extra dele dá muito, muito dano tá? então o personagem que tá sendo dado de graça é 5 estrelas tá muito forte vale bastante a pena pegar a Topaz, cara ela é uma personagem que ela funciona bastante com o Dr. Rachel agora sozinha ela é uma personagem que eu já não recomendaria tanto assim tá bom? talvez no pura ficção que é um modo de jogo que personagens com ataques extras se destacam um pouco mais pode ser que ela funcione um pouco melhor mas de modo geral ela é uma personagem que tem funcionado bem mais vinculada a outros personagens como no caso o Dr. Rachel então por isso que eu não tô recomendando tanto assim de 4 estrelas aqui talvez só a Susheng seja mais forte o Dan Heng ele é meio fraquinho ele não tem um kit tão interessante assim a Susheng também não tem os melhores dos kits mas se você tiver precisando de um personagem de caça de dano físico ela até que quebra o galho ela faz o serviço bem então é uma personagem que até vale a pena investir mas não é com certeza a melhor opção acho que ainda talvez tenha uma melhor opção pra chegar aí no jogo pra... pra... de caça, né? do elemento físico mas por enquanto a Susheng dá pro gasto digamos assim já na erudição cara Rimeko Herta Serval Kim Kuei e Argente todos esses são personagens que valem muito a pena você tá upando tá? o único daqui que não vale a pena você upar é o Jin Yuan infelizmente ele é um personagem que apesar de ter uma aparência muito, muito bonita ele não é tão forte assim pra você deixar esse personagem forte deixar ele utilizável você vai precisar da arma dele do cone de luz dele então além de pegar o personagem você vai ter que pegar o cone de luz desse personagem aqui então na minha opinião é o único que não vale a pena você tá investindo porque você vai gastar muito recurso pra deixar esse personagem aqui forte já todos os outros funcionam muito bem principalmente pro modo da pura ficção então se você tiver esses outros personagens aqui upa ele deixa eles fortes porque vale bastante a pena principalmente a Kim Kuei aqui ela funciona muito bem tanto pro modo da pura ficção quanto para o Moki e a Herta tá sendo considerada uma das melhores personagens pra você tá utilizando no pura ficção então até o momento na classe da erudição que é uma classe voltada pra dano em alvos múltiplos aqui a gente vai tá tipo mano tendo que upar praticamente todos os personagens todos que tem aqui são muito bem vindos e são muito fortes tirando o Jin e o Wan já na classe da harmonia a harmonia é uma classe mais focada pra buff beleza então aqui todos os personagens eles dão buff de alguma forma em outros personagens do jogo e aqui praticamente todos são úteis também mas os que mais se destacam atualmente são a Bronya a Huan Mei e a Ching Yun tá esses três personagens aqui são absurdamente fortes então principalmente a Ching Yun mano que é com uma 4 estrelas e praticamente é considerado umas 5 estrelas dentro do jogo ela é muito forte faz muita coisa regenera energia aumenta ataque uma personagem assim excelente pra você ter no seu time a Huan Mei chegou também quebrando tudo porque ela aumenta a quebra de defesa em cima dos oponentes então personagem extremamente forte a Bronya é muito boa ela é do banner padrão também é um pouco difícil de você conseguir essa personagem aqui mas quando você conseguir você vai ver que vai valer a pena porque ela é uma personagem forte pra caramba aumenta dano crítico puxa os personagens pra cima então você vai poder atacar com seus personagens mais rápido tendo ela na sua equipe tá então três personagens que vale muito a pena aqui Bronya Huan Mei e Ching Yun vamos pro caminho da inexistência que é um caminho mais focado pra debuff ok aqui a gente vai ter vários personagens que aplicam debuffs porém a gente vai ter um foco maior por exemplo na pela e na loba prateada que são duas personagens aqui que tem kits voltado completamente pra pra diminuir a resistência dos alvos diminuir ataque diminuir defesa principalmente a loba prateada inclusive a loba prateada tem uma mecânica única dentro do jogo que ela aplica uma fraqueza nova no seu oponente então digamos que seu oponente não tem fraqueza dano quântico ela pode usar a skill dela e o seu oponente passa a ter fraqueza a esse dano então uma personagem assim must have ela é uma personagem que deixa vários times utilizáveis então com certeza que as que mais se destacam são a loba prateada e a pela a kafka é uma personagem muito forte desse caminho também porém pra você jogar bem com ela você depende bastante de que existam outros personagens que causam debuffs na sua equipe então ela é uma personagem que acaba dependendo um pouco de outros personagens pra jogar bem então por isso que eu não recomendo tanto assim porque ela depende de muito investimento pra ficar forte dentro do jogo já a loba prateada e a pela se destacam com muito mais facilidade então nesse caminho são as que eu mais recomendo já no caminho da preservação de longe e disparado a fuxuan é a melhor personagem desse caminho aqui ela protege a equipe inteira cura a equipe então é uma personagem que se você tiver ela no seu time você praticamente não precisa de mais nada pra te proteger só ela já faz o serviço inteiro sozinho em segundo lugar vem o geparde esse aqui é um personagem muito forte é um tanquezão brabo mesmo fortizeira tá ligado se você tiver ele bem buildado ele ajuda muito a sua equipe ele quase chega a ser uma fuxuan no sentido de você não precisar colocar outro personagem ali pra te ajudar beleza então esses dois personagens se destacam muito nesse caminho se você tiver qualquer um deles vale bastante a pena upar esse personagem principal aqui da preservação e a 7 de março até vale a pena você dar uma upadinha no começo mas não vale a pena você gastar tantos recursos com ele porque na hora que você pegar qualquer um desses dois você já vai mudar e você vai perceber que você não vai querer voltar pra esses outros personagens aqui tá mas você sabe que principalmente no MOC no memória do caos você vai precisar fazer dois times e esses dois times obviamente vão precisar ter algum tanker ali pra proteger eles então se você não tiver o Gepard a Fuxuan você vai precisar estar upando ou o personagem principal ou a 7 de março porque você vai precisar de tanker na sua equipe então no caso qualquer um dos dois aqui eu acho que está mais ou menos no mesmo nível talvez eu uparia mais o personagem principal mas realmente esse caminho aqui é um caminho que a gente não tem muitas opções ainda está faltando personagem beleza por isso que fica meio difícil de falar pra não upar porque realmente precisa utilizar os personagens que tem aqui mas em geral os melhores são o Fuxuan e o Gepard por último no caminho da abundância disparadamente o melhor personagem do jogo um dos melhores na minha opinião é o Luoccia tá se você tem esse personagem aqui mano vale muito a pena esse personagem que ele joga sozinho ele cura os outros personagens automaticamente então conforme a vida dos seus personagens vão ficando baixa ele vai lá e cura automático você não precisa gastar ação pra isso acontecer beleza ele vai curar o seu personagem na vez do seu personagem então você não vai gastar nada não vai gastar perícia é um personagem disparadamente forte dentro desse jogo aqui então a melhor opção desse caminho em segundo lugar a gente vai ter a Huohu que além de ela ser uma personagem que cura ela tem vários e vários buffs também dentro do kit dela então um personagem que vale muito muito a pena dos 4 estrelas o que mais compensa é a Linx tá a Natasha ela vem assim como uma quebra galho no começo principalmente porque você recebe ela de graça mas a Linx você também recebe ela de graça então é uma personagem que vale muito muito a pena como 4 estrelas mas em geral aqui é Huohu e o Luoxi são os mais fortes desse caminho aqui e depois né você pode conseguir a Bailu só que a Bailu ela é meio complicada de conseguir então não diria pra você investir muito nela mas enfim em geral Huohu e Luoxi aqui e se você quiser um 4 estrelas o Linx Linx é o melhor a melhor personagem no caso né porque ela é uma menina beleza então assim a gente completa o nosso guia de personagens se ficou alguma dúvida pode tá deixando aqui nos comentários espero que tenha te ajudado pra você se preparar aí pra versão 2.0 você que não conhece muitos personagens do jogo esses são os personagens que eu mais recomendo beleza e a gente se vê num próximo vídeo tamo junto um abraço muito obrigado por ter assistido até aqui valeu e fui e fui